Bom, queridos, estou aqui com a Ana Com cara de choro E aí eu fiz um convite pra ela Se ela poderia dar um depoimento de como foi pra ela Antes da sessão, Ana, eu queria saber E agora, como é que você está se sentindo? Gente A cura quântica É uma coisa libertadora Antes de eu chegar aqui Eu estava sentindo Eu não estava sentindo, pra falar bem a verdade Eu estava bem perdida E a partir do momento que eu sentei Aqui com a Rafa, ele perguntou Uma coisa, eu já consegui Sentir várias E já senti que estava tudo Emaranhado e já foi tirando todos os nós E Se você acha que a sua vida Não tem mais sentido, que você Não está conseguindo sentir, que você se sente Perdida, conversa com a Rafa Vem aqui Porque eu sei que Eu entrei em uma pessoa e eu estou Saindo outra pessoa Uma pessoa totalmente renovada O que é o melhor da vida Ai, que linda Viva a vida Viva a vida Gratidão, querida Ai É sensacional Gratidão É sensacional